Música Esta cerimônia realizada no plenarinho do parlamento catarinense oficializou e tornou permanente o comitê integrado para a cidadania e paz nas escolas o Integra, antigo consegue escolar O ato aconteceu após a sanção do governador a uma lei com esta finalidade de autoria da mesa da Alesc O Integra conta com representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário e de uma série de instituições do estado, totalizando 27 organizações e tendo a frente o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal A Assembleia vai participar de todo esse processo de encaminhamento e discussões mas acima de tudo centralizando a presidência do Integra por ser esta a casa que representa o catarinense e através desta presidência fazer as conversas com todos os entes que participarão do Integra para que efetivamente nós tenhamos a legislação mas acima de tudo tenhamos também a eficácia de todo o desenvolvimento dessas matérias lá na vida prática, que é justamente conseguirmos fazer antecipação em algumas situações desta natureza, mas acima de tudo levarmos verdadeiramente ao catarinense a segurança tão esperada por todos O Integra terá reuniões semanais e passa a atuar como órgão fiscalizador vinculado à Assembleia Legislativa para discutir políticas públicas de aprimoramento da segurança nas escolas públicas e privadas A mobilização começou em abril do ano passado logo após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau que deixou quatro crianças mortas O fato ocorreu dois anos depois do primeiro ataque do gênero no Estado registrado no município de Saudades, oeste catarinense em que três crianças e duas educadoras morreram Ao longo do último ano, o comitê realizou audiências públicas nos principais municípios do Estado com o objetivo de colher sugestões da população para que as escolas tenham mais segurança Montou grupos de trabalho que realizaram workshops para definir um plano de gestão de segurança escolar e promoveu uma viagem a São Paulo e duas missões internacionais para a Colômbia e Estados Unidos para que integrantes do comitê pudessem conhecer de perto programas já colocados em prática para evitar a violência nas escolas e implantar a cultura da paz Em novembro do ano passado, o comitê apresentou um relatório final dos primeiros meses de atividades com uma série de propostas, entre elas a institucionalização do Integra de Caráter Permanente Agora, o comitê acompanha a tramitação de uma série de projetos de lei elaborados com apoio do comitê Entre eles, o que cria uma equipe multidisciplinar de convivência nas escolas com psicólogos, assistentes sociais e policiais da reserva O plano de contingência educacional para ameaças graves à vida E a criação pelo governo do Estado de uma Secretaria Especial de Cidadania e Cultura da Paz e do programa Agentes da Paz A deputada Paulinha coordena todas as ações definidas pelo comitê A primeira delas é a capacitação de professores, de alunos, de estudantes para possíveis ataques É um trabalho que foi liderado pela Defesa Civil e que produziu um produto, uma apostila, uma força de capacitação Mas muito além disso, é uma mudança na nossa cultura frente à violência A gente tem uma série de outras estratégias que vão ser desenhadas a partir de agora criando instrumentos, mecanismos por força de lei e ações de governo para que de fato a gente afaste esse sentimento, esse encantamento que algumas pessoas hoje algumas crianças e adolescentes principalmente têm recebido das redes sociais subterrâneas Então a gente vai fazer um trabalho grande de mudança de valores inclusive para que a cultura da paz seja incorporada à nossa prática diária Outro projeto é a implementação do Observatório de Acompanhamento da Segurança Escolar A Polícia e o Ministério Público também desenvolvem um trabalho de monitoramento da internet para identificar possíveis novos ataques De acordo com o Subprocurador de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Estado Paulo Locatelli, já foi possível evitar várias ocorrências Os números eles são corriqueiros, assustam em razão de que é um mergulho profundo na Deep Web, assustador com o que se encontra lá Mas é feito um trabalho preventivo, uma investigação prévia que tem felizmente impedido a ocorrência de várias situações de crimes que são impedidos Mas aliado a isso também tem todo um trabalho como esse agora do Integra que é de conscientização, que é de um trabalho de prevenção, de orientação, de justiça restaurativa de segurança, de paz nas escolas Eu acho que precisa ter essa orientação para evitar todo esse malefício que depois é óbvio que se o crime acontece deixa cicatrizes muito profundas nas cidades A Federação Catarinense dos Municípios também faz parte do comitê e atua junto aos 295 municípios catarinenses para dar apoio e planejar melhorias nas estruturas físicas e pedagógicas das escolas Eu trabalho diretamente com os municípios, então eles estavam cobrando de nós onde é que está o movimento A partir dessa constituição da lei é que a gente vai organizar junto com os municípios Então a FECAM tem esse papel fundamental de trabalhar com os municípios Então serão os 295 municípios representados pela FECAM A partir desse movimento que nós estamos fazendo hoje nós vamos estar trabalhando diretamente com os municípios Então tudo que nós trabalharmos aqui efetivamente será passado para o município e lá é onde tudo vai acontecer Mesmo antes da oficialização do Integra como comitê permanente Santa Catarina já tinha se tornado referência nacional no trabalho de levar mais segurança ao ambiente escolar Há um ano atrás quando a gente sentou aqui junto com os deputados o olhar era de alarme, de preocupação e graças ao trabalho capitaneado pelo presidente da Assembleia Legislativa com a participação de todos os integrantes que estão aqui todas as instituições públicas, privadas eu acho que Santa Catarina é referência hoje Nós aprendemos muito com essas visitas institucionais em São Paulo, Estados Unidos, Colômbia modelos que foram adotados com sucesso porque também há muito insucesso em algumas políticas públicas no exterior a gente verificou isso e se aprende infelizmente com a dor, com o erro então nós estamos vendo tudo o que deu certo implantando e acompanhando, monitorando acho que é fundamental nós termos também recursos e vontade política de aplicar tudo o que está sendo identificado nos estudos técnicos, nessas reuniões de grupos e aí